Olá, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Daly e o tema da nossa aula hoje é uso do dicionário. Você já se perguntou como se usa o dicionário, como faz para procurar uma palavra mais rápido, como ele é organizado? Então hoje vamos compreender essa organização e como utilizá-la da maneira correta. Lembrando a importância dele é quando estamos lendo e não compreendemos o significado de algumas palavras, podemos consultá-lo, mas não apenas para o significado de palavras ele pode ser consultado, para várias outras coisas também. Vamos começar lendo algumas informações importantes sobre o uso desse instrumento, desse livro tão importante. Vamos lá, acompanhando aí na telinha comigo. Uso do dicionário, informações gramaticais. O que ele tem? Além de explicar os significados próprios e figurados das palavras, os verbetes fornecem várias informações gramaticais sobre elas. Eles podem indicar a classe gramatical da palavra, ou seja, se é substantivo, adjetivo, verbo, pronome, etc. A divisão silábica, a pronúncia e etc. Olha só o exemplo aí, ó. Feliz. Ele tá separado, ó. Feliz em duas partes, ou seja, duas sílabes. Essa é a divisão silábica. Então, tem a indicação da sílaba mais forte, que no caso aí é o lis. Aí depois vem a explicação do significado da palavra, né? No início tem o adjetivo, que tá em vermelho, o ADJ, que é a classe gramatical. E depois o significado. O que é feliz? Que sente alegria ou satisfação. Olha, eu tenho uma frase aí como exemplo. Fiquei feliz com essa notícia. Então, a gente vê o exemplo aí utilizado. Então, olha a informação logo abaixo desse quadradinho rosa aí. Essa parte que eu tô indicando aqui, ó. Viu? Viu quanta coisa podemos aprender com o dicionário? Mas isso ainda não é tudo. Com o tempo, à medida que for consultando os verbetes com atenção, você verá que eles dão muitas outras informações sobre as palavras, ajudando-nos a conhecer cada vez mais a nossa língua. Aí tem aqui, ó. Algumas informações importantes, como sinônimo e antônimo. Que também é importante. A gente encontra no dicionário. Sinônimo. Que são palavras que têm se explicado muito parecido. Antônimo. Palavra que tem se explicado contrário ou oposto. Vou dar um exemplo desse, de sinônimo e antônimo, pra gente poder compreender, você compreender um pouquinho melhor. Quando eu falo sinônimo, por exemplo, lindo. Antônimo. Qual é o sinônimo? Belo. Que é a mesma coisa. Tá? Bonito, belo. Tá? Gato. Uma expressão um pouco mais de gíria, né? Significa a mesma coisa. Quando eu falo antônimo, bonito é feio. Horroroso. São coisas contrárias. Tá? É isso, sinônimo e antônimo. E a gente tem as informações também no dicionário. Continuando aí na telinha. Olha só o exemplo aí. Tem um texto. Por que que é importante o dicionário? Eu peguei esse texto aí, que você acompanha, procura se alguém, procura se é algum lugar do planeta. Nesse texto, a gente vai ver o dicionário sendo explorado. Usando uma palavra aí como exemplo. Então, pra leitura. Começa assim, ó. E aqui no início, ó. Onde a vida seja sempre uma festa, onde o homem não mate, nem bicho nenhum, me deixe em paz as árvores na floresta. Procure-se em algum lugar no planeta, onde a vida seja sempre uma dança, e mesmo as pessoas mais graves, tenham no rosto um olhar de criança. Rosiana. Rosiana Mouraio, tá? Então, vocês veem aqui a palavra, ó. Grave. Que tá em verdezinho aqui. Ou seja, o significado dela aqui. O grave quer dizer séria. Mesmo as pessoas mais sérias, mais graves. Tá? Aí tem o significado da palavra aqui. Muitas vezes o texto, ele vem dessa forma aqui. Com o significado da palavra logo abaixo. Principalmente palavras que nós não somos muito habituados a utilizar. Por que que eu peguei esse texto aí agora? Tem muitos textos que nós fazemos a leitura diária e a gente não compreende algumas palavras. Aí você fica sem entender o contexto ou então a frase, o que que ela quer transmitir. E é importante você fazer essa consulta. Às vezes até quando a gente vai pronunciar a palavra a gente tem dúvida, como a gente pronuncia. O dicionário, ele nos ajuda nisso também. Tá bom? Continuando a tela, vamos lá. Olha, o uso do dicionário. Observe que para facilitar a procura de uma palavra, os dicionários costumam apresentar no alto de cada página duas palavras de referência. A palavra da esquerda informa qual é o primeiro verbete da página. E a palavra da direita, qual é o último verbete da página. Sabendo a ordem alfabética, descobrimos rapidamente se a palavra que estamos procurando se encontra ou não entre essas duas palavras de referência. Olha só o exemplo aqui comigo. Como eu trouxe essa página aqui, tá falando da palavra do início. Essas duas palavras aqui. Você já se perguntou por que essas duas palavras estão aqui? branco, ó, é a primeira palavra dessa página. Ela inicia no branco e termina na palavra, ó, burro, que é a última palavra que tem nessa página do dicionário. Além dele estar organizado em ordem alfabética, que me ajuda também a localizar mais rápido. Vamos acompanhar até ali um exemplo aqui, ó, olha essa página aí, nota que aí em cima, ó, nessa palavrinha aí, ó, recessão e recolhimento. Essas são as duas últimas palavras, a palavra inicial, perdão, e a última palavra dessa página aí, desse dicionário, como no exemplo que eu tenho aqui. Então, vamos ver esse exemplo agora, ó, de acordo com o que a gente já viu até agora na telinha, ó, tem essa página no dicionário e vamos começar aqui, ó, com a palavra branco e burro, que são as palavras aqui. Aqui, no cantinho da página, toda a parte do dicionário tem essas duas palavras. Por que que tem essas duas palavras? Elas mostram, ó, palavra inicial dessa página, que no caso é branco, e burro, ó, que é a última palavra. Aí, pra mim ter noção qual palavra, por exemplo, se eu tô procurando brinco, eu sei que pode estar aqui nessa página. Eu já posso identificar, ó, que ela fica entre essas duas palavras, porque brinco não é antes de burro, ó, tem um PRI. Então, eu posso identificar que fica aqui. Então, beleza. Depois disso, eu vou, por exemplo, começar aqui na primeira, ó, branco. Na palavra branco, depois ela começa branco, dividida em duas sílabas. Então, ela mostra pra mim a divisão silábica. Olha só a informação importante. O branco tá em destaque, por quê? Essa sílula é a mais forte, eu falo branco, eu não falo brancó. O có não é o mais forte, então eu falo branco. Então, branco, por isso que esse branco, ele tá em destaque. Pra mostrar a sílaba tônica, que a gente chama, né, sílaba mais forte, tá? E já sei que é duas sílabas, brancó. O que é branco? É um adjetivo, é uma qualidade, tá? É uma classe, aí mostra a classe climatical. E tem dois significados, por isso que tem um e dois. Uma palavra pode ter vários significados, depende da forma que você utilizar, do contexto que você tá usando, né? A mensagem que você quer transmitir. A primeira significada é essa palavra aqui, branco. Um, que tem a cor do leite ou da neve. Olha só um exemplo, tem uma frase aqui nesse dicionário. A menina comprou um par de sandálias brancas. Já sei que a sandália que a menina comprou é branca. Olha outro exemplo. Dois, ó, que tem a pele clara. Bianca é branca e Bruna é morena. Esse branca é um substantivo, ele já não é um adjetivo, tá? Porque, olha só o terceiro significado. A cor branca. Será que o branco da pena do cisne é mais branco do que o branco da pena da garça? É uma pergunta, tá? Então, é legal que também tem alguns exemplos, algumas frases como utilizar. Nesse exemplo aqui, né? Aí tem vários. Ó, o verbete é essa palavra aqui. Isso eu chamo de verbete, no caso é branco, brasileiro, brilhante, que são as palavras aqui. Ok? O significado, esse aqui fica numerado. Um, dois, pode ter palavras com três, como essa que nós vimos, tá? Esse que tá em vermelho, são as classes climáticas. Ela pode ser substantiva, digestiva, como nós já falamos. Tá bom? E tem outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, ó, em ordem alfabética. Porque, já pensou, eu tô atrás de uma palavra com T. Se não tivesse em ordem, eu levar mais tempo, tá? Por isso que tem essa organização em ordem alfabética também, pra facilitar essa procura. É, tem algumas utilizações, ó, frases, como falei. Nesse dicionário é legal que também tem algumas imagens. É, no caso aqui, mostra o animal, o burro, né? Mostrando o que é burro aqui. Que é o animal de quatro patos menor que o cavalo. Aí, ele explica o significado dessa palavra. A divisão silábica, como eu já falei. E ele tem uma ilustração da imagem para ilustrar o verbete. Nesse verbete, tem uma ilustração da imagem. Pode ter esse recurso no dicionário também. Então, lembrando, o dicionário não serve apenas pra gente procurar o significado de palavras. Mas também serve pra mim saber a divisão silábica. A classe climatical, se é um substantivo, um perro, eu tô em dúvida. A professora sempre pergunta se isso aqui é um verb. Será que é um verb? Você pode consultar um dicionário, tá? Também traz outro significado da palavra, que não é somente um. Pode ter vários, como eu falei. Pode trazer imagens, como nesse exemplo. E, além disso, também ela pode me dar a informação como sinônimos, antônimos. Tudo isso num dicionário. Por isso que esse livro é tão importante. O dicionário. E sempre é bom a gente consultar. Principalmente quando a gente tá fazendo uma leitura de um livro. Que a gente identificar uma palavra que a gente não entende o significado. O que ela quer dizer. Isso é importante a gente entender o significado da palavra. Pra gente entender a mensagem que aquele texto ele tá nos trazendo. Que a gente tá fazendo a leitura no momento. Então, lembrando. Essa é a nossa aula de hoje. O uso do dicionário. Vamos ficar por aqui. E pode acessar lá a plataforma Eduque. Pra ter acesso a essa aula e muitas outras. Tá bom? Te aguardo na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.